Fala galera, retornando aí a nossa aula, o nosso estudo rumo à Polícia Militar do Estado de São Paulo da Lei 893 de 2001, perfeito? Que é o regulamento disciplinar da Polícia Militar. Vamos lá, na aula passada eu parei no artigo 13, onde a gente iria falar das transgressões disciplinares e as suas classificações como graves, médias e leves, perfeito? O que eu vou fazer com você? Aqui não tem muito o que eu falar para vocês, porque infelizmente a gente tem que decorar algumas coisas. Então, eu vou mandar você sublinhar as palavras e os tópicos mais importantes, beleza? Para que você lembre qual é a classificação dessa transgressão, ok? Olha só, parágrafo único. As transgressões disciplinares são desconsiderar os direitos constitucionais da pessoa no ato da prisão, ou seja, você violar todos os direitos constitucionais. Galera, falou em Constituição Federal constitucionais? É o quê? Grave, já está aqui do lado. 2. Usar de força desnecessária no atendimento de ocorrência ou no ato de efetuar a prisão, ou seja, o quê? Infração? Grave. Deixar de providenciar para que seja garantida a integridade física das pessoas que prender ou detiver, grave. Agredir física, moral ou psicologicamente preso sob sua guarda, ou permitir que outros o façam, infração, grave. Permitir que o preso sob sua guarda conserve, aqui ó, conserve em seu poder instrumentos ou outros objetos proibidos, com que possa ferir a si próprio ou a outrem, grave. Isso aqui você tem que tomar cuidado. Então, na hora que você prende aquela pessoa, aquele indivíduo, você tem que passar um pente fino nele. Entendeu? Porque se você permitir que ele guarde consigo algum instrumento que ele possa se ferir, isso é infração grave. Por isso que prendeu, está com bermudinha de taquitel, tem cordinha? Tira a cordinha, guarda contigo. Por quê? Vai que ele se enforca, vai que ele pega aquela cordinha ali e se machuca. Tem que tomar cuidado com relação a isso aí, tá bom? Reter o preso, a vítima, as testemunhas ou partes não definidas por mais tempo que o necessário para a solução do procedimento policial, administrativo ou penal. Isso daí é infração média. O que você tem que gravar? Reter o a mais do necessário, desde que seja o que é um procedimento policial administrativo ou penal. Continuando. Faltar com a verdade. Infração grave, parceiro. Você tem que sempre manter com a verdade, está lá dentro dos valores que você deve seguir, que a gente aprendeu. Oito. Ameaçar, induzir ou instigar alguém para que não declare a verdade em procedimento administrativo, civil ou penal. Você está faltando com a sua ética aqui, infração grave. Utilizar-se do anonimato para fins ilícitos. Infração grave, beleza? Primeiro que você não tem que fazer nenhum fim ilícito, né? Dez, envolver indevidamente o nome de outrem para esquivar-se de responsabilidade. Ou seja, você tentar jogar nas costas de outro algo que de fato seria responsabilidade sua. Infração grave. Onze, publicar, divulgar, contribuir para a divulgação irrestrita de fatos, documentos ou assuntos administrativos ou técnicos de natureza policial, militar ou judiciária, que possam concorrer para o desprestígio da polícia militar, ferir a hierarquia ou a disciplina comprometer a segurança da sociedade e do Estado ou violar a honra ou a imagem da pessoa. Infração grave, beleza? Espalhar boatos ou notícias tendenciosas em prejuízo da boa ordem civil ou policial militar ou do bom nome da polícia militar. Ou seja, o cara fofoqueiro ficar fazendo intriga, infração média, ok? Provocar ou fazer-se voluntariamente causa ou origem de alarme injustificado, infração média. Concorrer para discórdia, desarmonia ou cultivar inimizade entre companheiros, infração média. Aquele cara ranzinza, chato, que fica provocando, fica, enfim, trazendo problema para dentro daquela unidade. Liberar preso ou detido ou dispensar parte de ocorrência sem competência legal para tanto. Óbvio, até porque a gente sabe que a gente tem uma série de competências e uma das competências de liberar ou não preso ou detido não é dele. Infração grave. Entender-se com o preso de forma velada ou deixar que alguém o faça sem autorização de autoridade competente. Ou seja, infração média. Receber vantagem de preso e interessada no caso de furto, roubo, objeto achado ou qualquer outro tipo de ocorrência ou procurá-la para solicitar vantagem. Infração grave. Eu só quero que você fique atento para os tipos de crimes, tá bom? Ele diz aqui, ó. Receber vantagem de pessoa interessada no caso de furto, roubo ou objeto achado, tá? Que é apropriação em débito, enfim. Objeto achado ou qualquer outro tipo de ocorrência ou procurá-la para solicitar vantagem. É você tentar tirar uma vantagem pela sua situação policial. Dezoito. Receber ou permitir que seu subordinado receba, em razão da função pública, qualquer objeto ou valor, mesmo quando oferecido pelo proprietário ou responsável. Gente, você tá numa ocorrência, vai ganhar um presentinho? Não é pra aceitar. É infração grave. Dezenove. Apropriar-se de bens pertencentes ao patrimônio público ou particular. Infração grave. Poxa, Geraldo, mas era um traficante. Ele foi morto naquela troca de tiros. Eu peguei aquele cordão pra mim. É espólio de guerra. Para com isso, meu irmão. Tira isso da tua cabeça. Seja racional, tá bom? Seja racional. Esquece as historinhas que você já ouviu contar do tempo da carochinha e aplique a legislação na hora da sua prova. Empregar subordinado ou servidor civil ou desviar qualquer meio material ou financeiro sob sua responsabilidade ou não para a execução de atividades diversas daquelas para as quais foram destinadas em proveito próprio de outrem. Infração grave. Isso aí é o quê? É o comandante que bota o policial militar pra ser motorista da esposa, do filho, vai buscar o filho no colégio, vai fazer outras atividades que sejam estranhas atividades que por ele deveria ser exercida. 21. Provocar desfalques ou deixar de adotar providências na esfera de suas atribuições para evitá-los. Ou seja, infração grave. Utilizar-se da condição de militar do Estado para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. Infração grave. Ou seja, quem entrar de graça no pagode, ele vai lá e dá uma carteirada. Ele está se utilizando da condição de militar para ter uma vantagem. Infração grave. Dar a receber ou pedir gratificação ou presente com finalidade de retardar, apressar ou obter solução favorável a qualquer ato de serviço. Ou seja, você foi lá, a pessoa chegou até você, você estava numa ocorrência e ela vira e fala assim, olha, agiliza isso daí pra mim, cara, vou te dar um trocado. Não pode. Ou então você ou você não. Ou então o policial exige, olha, me dá um dinheiro aí, ou me dá um presentinho, ou me dá qualquer outra vantagem, lava meu carro lá no teu lava-jato, bota uma gasolina no teu posto para poder eu andar com isso daqui mais rápido. Infração grave. Contrair dívida ou assumir compromisso superior às suas possibilidades desde que venha a expor o nome da polícia militar. Isso daqui eu quero que você fique atento, por quê? Ele vai lá, pega não sei quantos mil emprestado do banco, pegou um milhão emprestado do banco. É óbvio que um milhão ele não tem condição de pagar nunca pelo quanto ele vai receber. Mas ele contraiu essa dívida. É infração média? Não. Só se vier expor o nome da polícia militar. Então fique atento, eu quero que você marque isso daqui. Se vier expor o nome da polícia militar. Se não vier expor, não há de se falar em infração. 25. Fazer diretamente ou por intermediário de outrem de agiotagem ou transação pecuniária envolvendo assuntos de serviço, bens da administração pública ou material cuja a comercialização seja proibida. Então não pode agiotagem, transação pecuniária, nada ele vai fazer. Exercer ou administrar o militar do Estado em serviço ativo, função de segurança particular ou qualquer atividade estranha em instituição policial militar com prejuízo de serviço ou com emprego de meios do Estado. Como assim, Geraldo? Ele utilizar a viatura para patrulhar e receber um dinheiro para patrulhar determinada área. Beleza? Ou até mesmo a arma que for acautelada pelo Estado, ele pega aquela arma, aquele fuzil que está acautelado no Estado, ele pegou aquele fuzil em nome dele, acautelou e foi fazer uma segurança. Não pode. Tá? Infração grave. Exercer o militar do Estado em serviço ativo, o comércio ou tomar parte de administração ou gerência de sociedade comercial com fins lucrativos ou dela ser sócio. Infração grave. Salvo se ele for acionista, cotista ou comanditário, que foram aqueles casos que nós já falamos aqui. Deixar de fiscalizar o subordinado que é apresentar sinais exteriores de riqueza incompatíveis com a remuneração do cargo. Ou seja, está chegando de Camaro, está chegando de Porsche, beleza? Para trabalhar o soldado. Não desmerecendo o soldado, mas com o que o soldado ganha, não dá para andar de Porsche. Então, deixou de fiscalizar a infração grave. Lembrando que quem fiscaliza é o comandante. Não cumprir sem justo motivo a execução de qualquer ordem legal recebida. Se não cumpriu, infração é grave, porque a ordem deve ser cumprida. Retardar sem justo motivo a execução de qualquer ordem legal recebida. Infração média. Não cumprir infração grave. Retardar, empurrar com a barriga. Preguiçoso, infração média. Dar por escrito ou verbalmente ordem manifestamente ilegal, que possa acarretar responsabilidade ao subordinado, ainda que não chegue a ser cumprida. Ou seja, a partir do momento que manifestou aquela ordem, ele deu aquela ordem, seja escrita, seja verbal, que venha acarretar responsabilidade para um subordinado, mesmo que a ordem não venha a ser cumprida, já é infração grave. Cuidado que na prova, ele vai botar que só é infração grave se a ordem vier a ser cumprida. Não. A partir do momento que ele produziu aquela ordem, ela já é infração grave. Fiquem atentos para isso daí. 32. Deixar de assumir a responsabilidade de seus atos ou pelos praticados por subordinados que agirem no cumprimento de sua ordem. Lembrando, a gente fez até um mapinha mental aqui. É de responsabilidade da autoridade que ordenou, que deu aquela ordem, os atos praticados pelo subordinado. Agora, é óbvio, se ele se excedeu, aí ele responde pelo excesso, mas a ordem, quem responde sou eu. Ok? Vamos lá. Aconselhar ou concorrer para não ser cumprida qualquer ordem legal da autoridade competente, ou serviço, ou para que seja retardada, prejudicada ou embaraçada a sua execução, infração grave. O que é isso? Foi dada uma ordem e você concorre para que ela não seja cumprida. Não foi você que deu a ordem, não é você que tem que cumprir, mas você faz com que ela não seja cumprida ou que seja retardada. Infração grave. Interferir na administração de serviço ou na execução de ordem ou missão sem ter a devida competência para tal, infração média. Vamos lá. Se ele intervir na missão sem ter competência para tal, infração média. Se ele concorre para que ela não seja cumprida, infração grave. Fiquem atentos com relação a isso daí. Deixar de comunicar ao superior a execução de ordem dele recebida no mais curto prazo possível. Infração leve. Dirigir-se, referir-se ou responder superior de modo desrespeitoso. Infração grave. O que foi, seu bosta? O que foi, seu merda? Desculpe o palavreado, mas eu me referi ao meu superior de forma desrespeitosa. Infração grave. Recriminar o ato legal de superior ou procurar desconsiderá-lo. Ou seja, o ato legal de superior. Ele ordenou e você recriminou o ato dele. Você procurou desconsiderá-lo. Infração grave. Ofender, provocar ou desafiar superior, subordinado e hierárquico. Infração grave. Então, o que é isso? Eu ofendi, eu desafiei. Vem para a mão, então. Então, cai, vem, vamos lutar. Eu estou desafiando, eu estou provocando? Infração grave. Promover ou praticar, participar de luta corporal com superior, igual ou subordinado e hierárquico. Infração grave. Aqui eu estou provocando. Aqui eu já entrei na luta corporal. Infração grave. Então, tanto provocar quanto entrar em luta corporal. Infração grave. Procurar desacreditar seu superior ou subordinado e hierárquico. Infração média. Procurar desacreditar. Fazer com que ele seja descreditado por parte dos seus ou comandantes ou subordinados. Ofender a moral e os bons costumes por atos, palavras ou gestos. Ou seja, fazer sinais, gestos, palavras. Infração grave. Desconsiderar ou desrespeitar em público ou pela imprensa os atos ou decisões das autoridades civis ou dos órgãos dos poderes executivos, legislativos e judiciários. Ou de qualquer de seus representantes. Infração grave. Nota aqui, para e presta atenção, que ele diz aqui, em público ou pela imprensa. Perfeito? Em público ou pela imprensa. Fiquem atentos com relação a isso daqui. 43. Desrespeitar, desconsiderar ou ofender a pessoa por palavras, atos, gestos, no atendimento de ocorrência policial ou em outras situações em serviço. Como assim, Geraldo? Eu estou desrespeitando, estou desconsiderando? É você virar e falar assim... Você está em uma operação, você depara com uma pessoa homossexual. Você fala assim... Ô, viadinho! Encosta aí! Você está desrespeitando, está desconsiderando. Ou então o cara é branco, albino. Ô, branquelo! Ô, seu gordo, baleia! Eu estou desrespeitando, estou desconsiderando. Isso daqui é infração grave. Deixar de prestar a superior hierárquico continência ou outros sinais de honra e respeito previstos nesse regulamento. O que é isso? Infração média. Deixar de corresponder a cumprimento de seu subordinado, ou seja, infração média. Se o superior passa e eu não presto a continência, beleza? O que vai acontecer? Infração média. Se o meu subordinado me cumprimenta e eu não cumprimento ele, infração média. Deixar de exibir, deixar de exibir, estando ou não uniformizado documento de identidade funcional, ou recusar-se a declarar seus dados de identificação quando lhe for exigido por autoridade competente, infração média. Evadir-se ou tentar evadir-se de escolta, bem como resistir a ela. Infração grave. Retirar-se da presença do superior hierárquico sem obediência às normas, regulamentares. Infração leve. Ou seja, tem que pedir permissão para sair. Deixar tão logo seus afazeres, que tão logo seus afazeres o permitam de apresentar-se ao seu superior funcional conforme prescrições regulamentares. Beleza? Infração leve. Deixar nas solenidades de apresentar-se ao superior hierárquico, de posto ou graduação mais elevada e de saudar os demais de acordo com as normas regulamentares. Infração leve. Deixar de fazer a devida comunicação disciplinar. Média. Tendo conhecimento de transgressão disciplinar, deixar de apurá-la. Opa, ele deixou de apurá-la. Isso daqui é uma omissão. Então, se lembra lá atrás que ele responde civil, penal e administrativamente pelas ações ou omissões que pratica? Aqui uma omissão de natureza grave. Perfeito? Vamos embora. Deixar de punir um transgressor da disciplina salvo se houver causa de justificação média. Então, olha só. Se eu deixo de apurar, infração grave. Se eu apuro, mas não aplico a penalidade, infração média. Cuidado que na prova ele pode colocar assim. Assinale a alternativa abaixo aonde se encontra uma omissão classificada como infração grave. Aí ele vai e bota isso daqui. Deixar de fazer a devida comunicação disciplinar. Deixar de apurar. Deixar de punir. Está vendo que são omissões? Mas, ó, média, grave, média. Tem que decorar. 54. Não levar fato ilegal ou irregular que presenciar ou de que tiver ciência e não lhe couber reprimir o conhecimento da autoridade para isso competente. Olha que importante aqui. Aqui, ele toma o conhecimento e ele deixa de apurar. Porque nota-se que, de maneira implícita, pela interpretação do 52, você vê que ele é a autoridade competente. Agora, se ele toma conhecimento do fato e ele não leva conhecimento da autoridade competente para apurar, infração média. Se ele é a autoridade competente, a infração se torna o quê? Grave. Ok? Deixar de comunicar ao superior imediato ou na ausência. Deixar a qualquer autoridade superior toda a informação que tiver sobre iminente perturbação da ordem pública ou grave alteração do serviço ou de sua marcha, logo que tenha conhecimento. Exemplo. Ele está sabendo que vai ter uma grande manifestação de black blocks na Avenida Paulista, que vão sair quebrando tudo e já estão com coquetéis, molotovs, para poder tacar, quebrar, fazer mó zoeira. Ele sabe e ele deixa de comunicar. Infração grave. Deixar de manifestar-se nos processos que lhe forem encaminhados, exceto nos casos de suspeição ou impedimento ou de absoluta falta de elementos. Hipótese em que essas circunstâncias serão fundamentadas. Média. Ele tem que se manifestar. Agora, se ele é impedido ou suspeito, ele justifica que é impedido ou suspeito, e ele não precisa. Fora isso, infração média. Deixar de encaminhar a autoridade competente no mais curto prazo, pela via hierárquica, documento ou processo que receber, se não for de sua alçada a solução. Então, olha só. Protocolizaram, por exemplo, um pedido junto a ele. Ele não encamina no prazo necessário. O que vai acontecer? Infração média. Quando ele fala pela via hierárquica, é o seguinte. Você vai lá e protocoliza. A pessoa que recebe, manda pro chefe, que manda pro chefe, que até chega na autoridade competente. Isso é a tramitação pela via hierárquica. Ok? 58. Omitir em boletim de ocorrência, relatório ou qualquer documento, dados indispensáveis, ao esclarecimento dos fatos. Ou seja, a pessoa vai lá, se envolve num acidente de trânsito e o policial deixa de mencionar, ou seja, ele omite que o carro estava cheio de garrafas de cerveja e que a pessoa apresentava forte o dor de ter consumido bebida alcoólica. Entendeu? Ele omite. Ou seja, infração grave. Subtrair, extraviar, danificar ou inutilizar documento de interesse da administração pública ou de terceiros. Infração grave. Trabalhar mal, intencionalmente ou por desídia em qualquer serviço, instrução ou missão. Ou seja, o cara é preguiçoso. Eu não quero ir nessa missão. Vai me mandar? Então tá. Então vou fazer a moda, vamos embora. Vou fazer como que fiz, vou fazer pouco caso. Infração média. Deixar de assumir, orientar ou auxiliar o atendimento de ocorrência quando esta, por sua natureza ou amplitude, assim o exigir. Ou seja, chamar lá. Prioridade no rádio, prioridade no rádio. Vá para tal zona, estamos precisando de você, tal, 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 no setor bravo. Você não vai. Infração grave. Retardar ou prejudicar serviço de polícia judiciária militar que deva promover ou em que esteja investido. O que é isso? Polícia judiciária militar. Só para você ficar esclarecido. Quando eu falo polícia judiciária, eu estou falando da polícia civil. Quando eu falo polícia judiciária militar, eu estou falando justamente, por exemplo, naquela instrução, naquela investigação que vai apurar por... Se aquele militar cometeu alguma infração criminal militar. Se ele cometeu algum fato que enseja como crime pelo Código Penal Militar, pelo CPM. Ou seja, é o tal do IPM, Inquérito Policial Militar. Entendeu? Desrespeitar medidas gerais de ordem policial, judiciária ou administrativa, ou embaraçar sua execução. Média. Não ter pelo preparo próprio ou de seus subordinados ou instruendos a dedicação imposta pelo sentimento do dever. Ou seja, ele não vai ter aquela dedicação, aquele afinco. Beleza? Perfeito? Causar a infração média. Causar ou contribuir para a ocorrência de acidente de serviço ou instrução média. Como assim causar ou concorrer? Ele não cuidou do carro, enfim, ele sabia que estava com freio ruim àquela viatura e não cuidou, não fez a manutenção ou não avisou o colega. E o colega se machucou, teve um acidente no serviço. Consentir o responsável pelo posto de serviço ou a sentinela na formação de grupo ou permanência de pessoa junto ao seu posto. Leve. Içar ou arriar sem ordem, bandeira ou insígna de autoridade. Infração leve. Ou seja, ele não issou e nem arriou sem ordem. Leve. Dar toques ou fazer sinais previstos no regulamento sem ordem ou autoridade competente. Leve. Conversar ou fazer ruídos em ocasiões, lugares impróprios. Leve. Deixar de comunicar a alteração de dados de qualificação pessoal ou mudança de endereço redencial. Leve. Ele tem que comunicar tudo. Apresentar comunicação disciplinar ou representação sem fundamento ou interpor recurso disciplinar sem observar as prescrições regulamentares. Média. Dificultar ao subordinado o oferecimento de representação ou exercício do direito de petição. Média. O que é isso? Ele tem os subordinados dele lá de acordo com a hierarquia. Ele dificulta o direito de petição daquele subordinado, que é um direito até mesmo constitucional. Ele dificulta. Beleza? Ou então ele quer representar contra o próprio chefe. Ele dificulta. Infração média. Passar a ausente. Ele faltou. Infração grave. Abandonar o serviço para o qual tenha sido designado ou recusar-se a executá-lo na forma determinada. Infração grave. Faltar ao expediente ou a serviço para o qual esteja nominalmente escalado. Infração grave. Faltar a qualquer ato em que deva tomar parte ou assistir ou ainda retirar-se antes de seu encerramento sem a devida autorização. Média. Se ele tiver autorização, é óbvio que não vai ser penalizado. Afastar-se quando em atividade policial militar com o veículo, automotor, aeronave, embarcação ou a pé da área em que deveria permanecer ou não cumprir roteiro de patrulhamento pré-determinado. Ou seja, ele tem que fazer determinada rota. Ele não cumpre aquela rota. Ou então, ele tinha que ficar baseado numa determinada rua, numa determinada esquina e ele se afasta dali. Ou seja, infração grave. Afastar-se de qualquer lugar de que deva estar por força de dispositivo ou ordem legal fora determinado para ele ficar naquele perímetro, naquele local e ele se afasta. M ou infração média. Chegar atrasado ao expediente, ao serviço para qual esteja nominalmente escalado ou qualquer ato em que deva tomar parte ou assistir. Infração leve. Deixar de comunicar a tempo à autoridade competente a impossibilidade de comparecer à organização policial militar ou a qualquer ato ou serviço de que deva participar ou seja, leve. Permutar serviço sem permissão da autoridade competente média. O que é isso? Vamos trocar de plantão? Só que a gente não pede, não teve a permissão da autoridade competente. Infração média. Isso acontece muito. Você trocar o plantão, às vezes, cai num casamento de um amigo ou você tem algum outro compromisso. Enfim. Simular doença para esquivar-se do cumprimento do dever. Ou seja, vai ter uma operação. Caramba, estou cheio de dor nas costas, estou gripado. Simulou doença? Média. deixar de se apresentar às autoridades competentes nos casos de movimentação ou quando designado para comissão ou serviço extraordinário. Ou seja, determinaram que ele fosse fazer uma requisição de atividade suplementar. Ele foi lá trabalhar, foi designado e ele deixou de se apresentar. Infração média. Vamos lá. não se apresentar ao seu superior imediato ao término de qualquer afastamento do serviço ou ainda logo que souber que o mesmo tenha sido interrompido ou suspenso. Ou seja, ele teve algum afastamento. Ele ficou licenciado, ficou de licença médica. Acabou a licença médica, terminou, ele não se apresentou de imediato quando do seu término ao seu superior. Infração média. Dormir em serviço de policiamento, vigilância ou segurança de pessoa ou instalações. Grave. É aquele cochilinho que tu tira na viatura? É quando você está lá na guareta, você está lá na base, está no muro do batalhão e tu dá um cochilo? Infração grave. Dormir em serviço salvo quando autorizado. Infração média. Perfeito? Permanecer alojado ou não, deitado em horário de expediente no interior da organização policial militar sem autorização de quem? De direito. Ou seja, tu está lá está trabalhando, deu uma folga de 10 minutos, calma aí que eu vou tirar um cochilo aqui rapidinho. Ou então, calma aí que eu vou dar uma deitadinha aqui. Deitou, já era infração leve, tem que ter autorização. Fazer uso, estar sob a ação ou induzir outrem ao uso de substância proibida, entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica ou introduzi-las em local sob a administração policial militar. Infração grave. Levou cocaína, maconha, levou algum tipo de droga, êxtase, cachaça para dentro do lado da organização policial militar? Já era, infração grave. Embriagar-se quando é em serviço ou apresentar-se embriagado para prestá-lo. Ou seja, chegou bêbado ou ficou bêbado no serviço, infração grave. Ingerir bebida alcoólica quando é em serviço ou apresentar-se alcoolizado para prestá-lo. Ou seja, você teve o quê? Infração média. Cuidado que aqui ele está se apresentando alcoolizado. Alcoolizado é porque ele consumiu álcool. não necessariamente ele vai estar embriagado, perfeito? Vai estar doidão. Às vezes, você tomou uma latinha de cerveja, mas não está doidão. Mas você está alcoolizado, porque vai estar lá marcando lá no seu exame de alcoolimia, caso venha a ser realizado. Introduzir bebidas alcoólicas em local sob administração policial militar, salvo se devidamente autorizado. Se for devidamente autorizado, beleza. Fumar em local não permitido, leve. Tomar parte em jogos proibidos ou jogar a dinheiro os permitidos em local sob administração policial militar ou em qualquer outro quando uniformizado. Cuidado, hein? Leve. Portar ou possuir arma em desacordo com as normas vigentes. Infração grave. Ou seja, você tem uma, sei lá, uma ponte 50 em casa. É óbvio que você não pode ter isso. Andar ou extensivamente armado em trajes civis não se achando de serviço. Ou seja, você pegou, botou a 40 na cintura, está aquela coisa ou extensivamente armada ou então está com um coldre para o lado de fora com a pistola aparecendo, você está extensivamente armado e não está de serviço. Não pode. Infração grave. Disparar arma por imprudência, negligência ou imperícia ou desnecessariamente. Ou seja, deu um tiro para o alto ou foi sem querer. disparou a arma? Infração grave. Não obedecer as regras básicas de segurança ou não ter cautela na guarda de arma própria sob sua responsabilidade. O que é isso? Você não teve a cautela no guardo-arma no local necessário? Infração grave. Terem seu poder introduzir ou distribuir em local sob administração policial militar substância ou material inflamável ou explosivo sem permissão da autoridade competente. Imagina, leva uma caixa de fogos para dentro da administração policial militar sem autorização. Infração média. Dirigir viatura policial com imprudência, imperícia ou negligência ou sem habilitação legal. Infração grave. Perfeito? Deja respeitar regras de trânsito, de tráfego aéreo ou navegação marítima, lacustre ou fluvial. Infração média. Calma aí, Geraldo. Eu sou polícia. Eu posso fazer o que eu quiser? Não. Não é assim que a banda toca. Autorizar, promover ou executar manobras perigosas com viaturas, aeronaves ou embarcações ou animais. Infração média. Deu cavalo de pau com a viatura. Conduzir veículo, pilotar a aeronave ou embarcação oficial sem autorização do órgão competente da polícia militar mesmo estando habilitado. Ou seja, você é habilitado mas ninguém te autorizou. Leve. Transportar na viatura a aeronave ou embarcação que esteja sob seu comando ou responsabilidade pessoal ou material sem autorização da autoridade competente. Ou seja, você estava andando na rua com a viatura e deu uma carona para o seu amigo. Não pode. Andar a cavalo, a trote ou a galope sem necessidade pelas ruas da cidade ou castigar inutilmente a montada. Leve. Não ter o devido zelo danificar, extraviar ou inutilizar por ação ou omissão bens ou animais pertencentes ao patrimônio público ou particular que estejam ou não sob a sua responsabilidade em fração média. Negar-se a utilizar ou a receber do estado fardamento, armamento, equipamento ou bens que lhe sejam destinados ou devam ficar em seu poder sob sua responsabilidade. Infração média. Perfeito? Deixa eu só conferir aqui rapidinho. Vou fazer o seguinte com vocês. Olha só, a gente vai parar aqui no 106. Perfeito? E na próxima aula a gente dá continuidade. Lembrando, galera, essa parte aqui a gente foi um pouquinho mais rápida só fazendo pequenas comentários porque é a parte de literalidade de lei que eu não vou me esquivar de falar e comentar com vocês mas que depende da sua demanda em casa. Tem que ler, reler, reler porque infelizmente a gente tem que fazer essa decoreba aqui. Quando não é decoreba a gente explica, bota um fluxograma e fica show de bola. Quando é, infelizmente, é a parte que cumpre a você. Agradeço mais uma vez até o final da aula. Te vejo na próxima. Juntos somos fortes e juntos vamos até a posse. Até a próxima.